No Vale do Aço, os agentes de endemias percorrem as ruas de Coronel Fabriciano para a realização de um novo levantamento de índice rápido do mosquito Aedes aegypti. O objetivo é neutralizar e impedir o avanço do último índice, que teve a marca de 3,4%, quase 2,5% acima do tolerável pela Organização Mundial da Saúde. A ação desenvolvida pela Secretaria de Governança da Saúde tem o objetivo de adotar medidas de controle da dengue, da zika e da chikungunha. O levantamento de infestação larvária é realizado quatro vezes por ano. Os agentes de endemias saem de porta em porta em um plano de ação de combate às doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Tudo é vistoriado nos mínimos detalhes. Os vasos de plantas, caixas d'água e bebedouros de animais. Nada passa despercebido pelos agentes. Na casa da Marlene, a limpeza das caixas d'água e vasos de planta estão em dia. O cuidado é para ela e também para os vizinhos. Cuidados que a senhora costuma tomar aqui na sua casa, para evitar a dengue. Não deixar lixo com o lado, água, planta, né? No último levantamento, o Coronel Fabriciano registrou 3,4% de infestação larvária do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunha. O percentual é considerado de médio risco, mas aquém do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E agora nós acreditamos que vamos poder reduzir bem esse índice, porque a fase de alto risco já passou, né? Então agora nós estamos em período assim, poucas chuvas e a gente sabe que a notificação é sazonal, né? As notificações, não as infestações. Então uma vez que diminui a infestação do vetor, consequentemente as notificações também vão cair muito consideravelmente. Um dos grandes problemas dos agentes de endemias é encontrar o morador em casa e a recusa deles para receber os profissionais para que eles possam realizar o trabalho. A Leidiane, por exemplo, já chamou várias vezes neste imóvel, que em outros também, e recebeu recusa dos moradores e alguns também não estavam no imóvel. E Leidiane, complica o trabalho de vocês, né? É complicado, porque às vezes a gente chama várias vezes na casa dos moradores e eles não atendem ou recusam, né? Não querem receber a visita, a vistoria do agente de endemias e fica difícil. Difícil? Compromete talvez até o resultado? Compromete, porque atrasa o trabalho, né? A gente tem visitas destinadas no dia e a gente não consegue bater essa meta, porque pela recusa e por falta de atendimento dos moradores. Mas, na grande maioria das vezes, o agente encontra boa vontade dos moradores, como aqui. O quintal da casa de Dona Marlene é grande. Há animais e vasos de plantas no imóvel. Por isso, ela sabe da importância dos trabalhos dos profissionais. Eu acho muito importante, porque a dengue é muito perigosa. E se eu olhar a minha parte e não olhar do vizinho, não adianta. Durante o levantamento, serão vistoriados mais de 1.700 imóveis. O resultado do Lira fica pronto na próxima semana, quando já iniciam as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Todos os dias, a gente está visitando as casas, realizando tratamento, retirando os servíveis. E a gente vai intensificar os trabalhos, né? Saindo o resultado do Lira, vamos mapear as áreas onde teve uma alta infestação, para a gente intensificar o trabalho nessas áreas. Agora, Adelson, costuma repetir bairros de infestação? O mesmo que pode apresentar agora, já apresentou nos outros dias? Costuma. Normalmente, sempre a repetição de bairros. Não todos, é claro, mas no mínimo 20% aí, repete os locais, áreas com mais alta notificação. E também notificações. Está sempre repetindo.